Olá, eu sou o Pedro e eu trabalho no IDESAM, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. O IDESAM fica localizado na cidade de Manaus, no Brasil. O IDESAM trabalha para responder basicamente uma pergunta. O que nós podemos fazer para ajudar a conservar a Amazônia? O que a gente aprendeu nesses últimos anos é que para desenvolver um projeto de conservação da floresta, a gente tem que primeiro entender quem são as pessoas que habitam a Amazônia. Isso porque um projeto que é desenvolvido para um grupo de agricultores, por exemplo, é muito diferente de um projeto desenvolvido por uma comunidade indígena. Isso porque a cultura deles é muito diferente e as necessidades são muito diferentes. Um exemplo de um projeto que o IDESAM desenvolveu é a produção do café Apuí, que é o primeiro café orgânico produzido na Amazônia, junto a um grupo de 40 agricultores, e que consegue conservar a floresta, a gente produz o café no meio da floresta amazônica, ele gera renda e emprego para essas populações e ainda produz um produto saudável e de qualidade que a gente pode vender em diferentes regiões. Mas a Amazônia precisa de muito mais ajuda e muito mais projetos. O importante é que os projetos tenham muita clareza para quem eles vão ser desenvolvidos e aí sim conseguir conservar floresta e beneficiar as pessoas.